Os visitantes estão chegando em Foz do Iguaçu para o feriado prolongado. Os pontos turísticos estão preparados. Os diversos destinos turísticos de Foz do Iguaçu são conhecidos por sua beleza única. A cidade atrai por ano aproximadamente 5 milhões de turistas do mundo todo, principalmente por ser o cenário de uma das sete maravilhas da natureza, as Cataratas do Iguaçu, que conta com mais de 200 quedas de água que fascinam os turistas que passam pelo local. Para o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, a expectativa é alta, já que a ocupação média dos hotéis da cidade está em 40%. Os pontos turísticos do município já estão preparados para receber os visitantes, principalmente em relação à segurança por conta da pandemia de covid-19. Para manter a segurança com seus visitantes, os destinos turísticos seguem respeitando os principais protocolos de segurança sanitária da Anvisa e também respeitando os decretos. Dentre as medidas de prevenção estão a aferição da temperatura, o distanciamento social, o uso obrigatório de máscaras e também a higienização dos ônibus que levam os turistas. Tudo isso para garantir a segurança dos turistas e fazer com que eles se sintam mais seguros, seja nas Cataratas do Iguaçu ou qualquer outro destino turístico de Foz do Iguaçu. O que importa é que a cidade está preparada para receber os turistas durante o feriadão. O que importa é que a cidade está preparada para receber os turistas, a gente tem que fazer as outras mudanças. A gente tem que ver com que a gente tem que ver as mudanças. E aí E aí E aí Obrigado.